E aí pessoal, Luan Felipe aqui do Econotec SLZ gravando mais um vídeo para vocês. Esse vídeo só foi possível graças ao Márcio, nosso inscrito, que testou como conectar a Huawei Watch Fit 3 ao aplicativo Strava, tá? Eu vou fazer esse teste de acordo com o que ele colocou aqui. Vamos ver se vai dar tudo certo. E Márcio, agradeço mais uma vez aqui as suas dicas, tá? E com certeza ela é uma dica que vai ajudar bastante outras pessoas. E bora para o vídeo. Então pessoal, eu vou fazer aqui todo o passo a passo pelo navegador. Eu procurei por Huawei ID Login no navegador, cliquei aqui nessa segunda opção, Huawei ID. Lá em cima, no cantinho superior direito, eu cliquei ali em Registro, tá? Clicando em Registro, ele vai para essa telinha aqui, que é a primeira dica. Escolheu o país região Portugal, tá? Eu concordei aqui, eu voltei, né, no caso, porque tinha escolhido, ó, trocar o país China para país Portugal. A gente pode digitar ali e dar um enter, que ele vai achar certinho o país Portugal. Selecionei Portugal, cliquei em concordo ali, tá? Aí aqui, você coloca o seu dado de nascimento, eu coloquei aqui uma fictícia, para a gente passar, né, para frente. Clica aqui em avançar. E aqui, ó, tu escolhe. Eu escolhi usar o endereço de e-mail para criar a nova conta, tá? Você pode escolher também um telefone. Aí eu coloquei aqui o e-mail da Econotec. Inclusive, vocês podem entrar em contato com a gente por esse e-mail que está aparecendo aí na tela. Econotec.slz.gmail.com Ou pelo nosso Instagram, Econotec.slz, tá? Aí a partir daí, eu clique em obter código. Cliquei de novo, porque não funcionou da primeira vez. Algum bug. Aí ele me deu esse captchazinho aqui, para verificar se eu sou humano ou robô. Aí eu errei na primeira vez, né, que eu não estava entendendo. É só arrastar para completar a imagem. Aí você arrasta certinho, ele gera, caso você erra, ele vai gerar uma nova. E você completa a paisagem. É só colocar um bloquinho de um lado para o outro. E aí, código enviado. Aí eu fui direto aqui para o e-mail. Percebam que ele está ali, ó. ID da Huawei. Copiei esse código daqui. E coloquei lá. Para a gente seguir na nossa criação de conta. Avançar. Lembrando, pessoal, essa criação de conta. E aqui eu vou colocar uma senha, tá? Lembrando, pessoal, essa criação de conta, caso você já tenha criado uma conta na Huawei. Quando você for colocar essa nova, ela vai apagar todos os dados que você tem no seu smartwatch, Huawei Watch Fit 3, da conta anterior, tá? Então, por exemplo, o dato de sono, exercício e etc. Não vai ficar salvo, porque ele vai começar uma conta do zero. Aí aqui, pessoal, é a segunda parte, ó. A gente troca de Portugal para Brasil, para justamente a gente conseguir colocar o nosso telefone brasileiro e chegar o código para o nosso chip, tá? Ó, escolhi Brasil. Coloquei o número de telefone, tá? Que eu vou estar borrando aí para vocês o número de telefone. Colocou o número de telefone, clica aqui no obter código. Aí ele vai chegar para a gente também ali na nossa abinha de mensagens, tá? No celular. É só mostrar para vocês. Já chegou o código. 916.161. A gente pega o código, coloca ali, tá? E clica depois em seguir, em concluir. Tudo certinho? Cliquei ali no canto em concluir. Aqui ele demora um pouquinho mesmo, tá, pessoal? Para carregar, então você espera um pouquinho. Espero que vai dar certo. Aqui está carregando. Aí ele vai mostrar para a gente que a conta foi realmente criada com esse nosso e-mail, tá? Daqui você já pode ir direto lá no seu aplicativo, que é o Huawei Health ou Huawei Saúde, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês, ó, direto no aplicativo, como estava conectado já na minha conta anterior. E aqui, ó, eu vou lhe mostrar também como que aparecia antes. Na verdade, como não aparecia, onde era para aparecer o aplicativo Strava, tá? Aqui eu vou fazer a primeira conexão, tá? Com o meu smartwatch, porque eu não fico com o Bluetooth ligado todo o tempo do celular. Então eu liguei o Bluetooth e já cliquei aqui para conectar. Conectou. A gente vai na última abinha, pessoal, que é essa aba aqui de eu, tá? Aí lá embaixo a gente vai em configuração de privacidade, no caso de gerenciamento de privacidade. E depois aqui, ó, em compartilhamento e autorização de dados. Bem aqui, ó, viu que não aparece o Strava? Era para aparecer bem aqui, tá? Agora o que eu vou fazer? Lá em eu, se a gente descer um pouquinho, ó, a gente vai ter uma aba lá chamada lá embaixo, que é um botãozinho de clicar em sair, tá? Olha só. Aí você clica em sair dessa conta, lembrando, vai apagar. Ele até fala aqui, ó, você clica aqui mais tarde e vai apagar os dados da sua conta anterior. No caso, não que vá apagar, é que não vá passar da anterior para essa nova conta, tá? Aí aqui você faz o login normal, porque ficou preto a tela, tá? Bota a senha que você criou com o e-mail. Ó, ele vai fazer o login e já vai redirecionar de novo para o aplicativo. Aqui, ó, ele vai dar uma atualizada no aplicativo, porque ele vai conectar com a nova conta que você colocou. Aí é só esperar, tá? Aqui eu tentei clicar, mas ele acabou que vai reiniciar. Ó, reiniciou o aplicativo. Aí aqui, pessoal, ele vai começar do zero mesmo a configuração. Clica em avançar, concordo. O seu SmartShot, pessoal, quando você for clicar bem em dispositivos, ó, ele vai reiniciar os seus próprios SmartShot. Percebam, ele vai reiniciar como se tivesse acabado de ligar ele. Então, você vai configurar tudinho, vai colocar lá o tradução em português, tudinho, e depois configurar o que você quiser. Depois de ligar de novo ele, aí você vai poder clicar bem ali em cima em conectar novamente, tá? O que eu fiz? Eu esperei aqui o meu SmartShot ali reiniciar. Eu escolhi lá o português como linguagem e cliquei aqui em conectar, como vocês podem ver. Aí aqui você vai ler e concordo, clica em avançar. Aí agora eu vou mostrar pra vocês. Tá conectado. E quando a gente for lá, na quarta abinha, eu, olha só, vai lá embaixo. Vai ali em gerenciamento de privacidade e compartilhamento e autorização. Percebam que agora, ó, o Strava já vai estar aqui. Então, deu tudo certo. Realmente, o que o Márcio falou pra gente foi uma dica de ouro. Márcio, muito obrigado mais uma vez. E aqui, pessoal, só mostrando aqui, pra conectar no Strava, eu usei aqui o login do Google, mas vocês podem usar qualquer um que vocês tenham. Aqui, no caso, não precisa nem ter o aplicativo instalado. É só fazer essa autorização, clica aqui em autorizar, e aí sim, você vai ver que o seu Strava já vai estar conectado junto à sua Huawei Watch Fit, ou aplicativo Huawei Health, tá? E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que seja muito útil pra vocês. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Vou deixar também links aqui da nossa planilha, e link do nosso grupo de recomendação de produtos. Até a próxima.